Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. O TRE definiu um cronograma das eleições relâmpago para governo do Amazonas em agosto. E os eleitores aqui da capital tem até o dia 7 de junho para fazer o cadastro biométrico. Foi uma força tarefa para o Oberlan conseguir cadastrar a biometria dele hoje. Por causa de uma cirurgia, ele ainda não consegue sentar. Deu trabalho, mas saiu com o título de eleitor na mão. É complicado, mas estou fazendo a minha parte de cidadão. Espero que nossos governantes, futuro governante, venham a honrar o voto, o sacrifício que a gente faz aqui. Vocês estão vendo o sacrifício que eu estou fazendo para estar aqui exercendo minha obrigação. Bruna é eleitora de primeira viagem. E já vai votar em uma eleição relâmpago no mês de agosto e ajudar a escolher o novo governador do Amazonas. Vou ter pouco tempo e vai ser bem difícil também que a gente não... Eu, principalmente, nunca tinha votado. A eleição para governador vai ser realizada no mês de agosto. Dia 6 para o primeiro turno e 27 para o segundo, se houver. Hoje mesmo, o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas divulgou o calendário do pleito. De 12 a 16 de junho, agora, tem as convenções partidárias e o prazo de registro de candidatura se encerra no dia 19 de junho. A partir do dia 20, já começa a ter a propaganda eleitoral em todo o Estado e se estende, salvo engano, até o dia 4 de agosto. Caso ocorra o segundo turno, a propaganda vai do dia 12 até o dia 26 de agosto. Agora, os eleitores aqui da capital e dos 10 municípios do interior em que a biometria obrigatória devem ficar atentos aos prazos para o cadastramento biométrico. Já os outros municípios que ela não é exigida, o título eleitoral continua sendo emitido. O prazo é somente para aquele que não possui título de eleitor. Aquele camarada aqui é cidadão e já tem o direito de ter o título, porém ainda não procurou. Esse aí tem o prazo até o dia 7 do mês de junho para fazer o cadastramento dele e votar nessa eleição, se ele quiser. Que são aqueles eleitores que completaram recentemente 16 anos ou aqueles que se mudaram de um outro Estado aqui para o nosso Estado. O Amazonas tem 2 milhões 340 mil eleitores. Mais de 1 milhão e 200 só aqui em Manaus. Mas é bom ficar atento para não deixar de votar. De acordo com o TRE, só teve o título cancelado quem deixou de votar nas três últimas eleições. Quem não votou nas eleições municipais do ano passado, por exemplo, vai poder votar normalmente em agosto. Ele vai em algum momento procurar regularizar, pagar a multa, mas ele não precisa procurar nesse momento agora. Porque o fato de ter faltado um dos turnos não vai inviabilizar que ele vote na próxima eleição. 18 milhões de reais devem ser gastos com a eleição Relâmpago aqui no Estado do Amazonas. O governador interino Davi Almeida anunciou hoje a retomada das obras da Avenida das Flores, que liga a Zona Norte até M010. A via tem mais de 10 quilômetros e vai ligar a Avenida Timbiras, na Cidade Nova, até um trecho da M010. A intenção é desafogar o trânsito naquela zona da cidade. O que vai ficar aqui pendente são as passagens de nível aqui da Margarita e também da Noel Nútrus. A passagem de nível da Timbiras já está pronta, já está concluída. A expectativa é entregar a obra até setembro deste ano. O investimento foi de mais de 244 milhões de reais. Outra rodovia que terá a obra retomada é a duplicação da M070, que liga Manaus à Manacapuru. A M070 já amanhã estaremos dando início à ordem de serviço da M070 e até setembro entregar o trecho até o quilômetro 36, que fica a ponte do rio Ariaú. É mais um trabalho célebre rápido que nós precisamos entregar para a população. Davi Almeida informou que o Estado deve voltar a subsidiar a tarifa do transporte coletivo. Para isso, vai abrir mão da cobrança do ICMS do diesel das empresas que operam o transporte em Manaus. Retirado em fevereiro deste ano pelo governador Cassado José Melo, depois que a Prefeitura anunciou o aumento da passagem de ônibus para R$ 3,80. E agora um assunto que tem preocupado as donas de casa, o uso dos botijões de gás. Aqui na capital, dois incêndios à residência foram registrados em menos de 15 dias. E nos dois casos foi por vazamento de gás. Um perigo dentro de casa que normalmente fica dentro da cozinha. Dona Nilce disse que vira e mexe, ela está de olho no botijão, desde a hora que começa a cozinhar até a hora da família dormir. Eu fico olhando as boquinhas do fogão, se está entupido, se não está, entendeu? É assim que eu faço, eu tenho maior cuidado. O medo é tanto que só a espuma de sabão para tranquilizar a aposentada de que não tem vazamento de gás. É maior cuidado eu ver se está vazando, se não está. Nossa equipe levou o tenente Jander do Corpo de Bombeiros até a casa dela para orientar sobre os cuidados. Eu verifiquei a mangueira, ela está, é uma mangueira que é aprovada pelo Inmetro, o registro também. Então, eu não sei o tempo que tem essa mangueira, normalmente é recomendado que de 5 a 5 anos seja trocada. Mas se já é nova, então ela está dentro da segurança. Está bem acoplado, nós temos um botijão relativamente totalmente intacto, então que mostra que, em princípio, esse conjunto está ok. E essa preocupação tem motivo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, de janeiro até o início do mês de maio, foram registrados 151 incêndios na capital, dois foram em residências. O primeiro caso aconteceu na Compensa 2, zona oeste de Manaus. Três casas foram atingidas e cinco pessoas ficaram feridas. O segundo foi em menos de 15 dias, nesta casa, no conjunto Galileia, na zona norte. E por mais que seja um simples detalhe, ficar atento aos botijões de gás é a única forma de evitar riscos graves como explosões. Foi o que aconteceu nesta casa na semana passada. O vazamento do gás causou o incêndio e deixou uma pessoa gravemente ferida. Este cômodo era a cozinha da família. E aqui ao lado, o quarto, que ficou completamente destruído. A vítima foi Elismar Andrade, de 38 anos. Ela teve 33% do corpo queimado e precisou fazer uma cirurgia no rosto. A mãe de Gabriel ainda está internada no hospital e pronto-socorro, 28 de agosto. Perdemos tudo. Só ficou algumas louças, como podem ver aqui, e algumas roupas minhas que estavam no varal e algumas que estavam no guarda-roupa, porque o meu guarda-roupa não pegou fogo. Na casa de Gabriel, a botija sempre ficou pelo lado de fora. Amigos e parentes vão realizar uma feijoada beneficente para ajudar. Para mais informações, é só entrar em contato pelos telefones que aparecem na sua tela. Ele chegou a morar nas ruas, enfrentou as drogas, mas venceu tudo isso. Hoje vamos conhecer a história de Adriano Balbi, lutador de MMA. E olha, ele é um dos atletas que gosta de desafios. Ele conseguiu. Conquistar este troféu foi difícil. Que a vida de um atleta é movida a desafios, disso aí todo mundo já sabe, né? Mas tem uns que é de tirar o chapéu. Imagina você chegar num país que não é o seu, em busca de um sonho. Conquistar um troféu. Foi o que Adriano conseguiu. Mas aí, você aprendeu a falar alguma coisa lá na Sérvia? Sérvia não, nadinha, só inglês. Deu para desenrolar. Foi difícil? Muito difícil. Mas, vencemos. Adriano venceu o principal lutador do MMA da Sérvia. Foi uma luta dura. O oponente quebrou a perna durante o combate. Foi extraordinária essa vitória. Foi algo de Deus mesmo. Porque eu mesmo, antes da luta, já não queria mais lutar. Estando longe, sem saber nada, sem ninguém comigo. Falei, não, eu quero ir embora, eu quero ir embora, mas não podia. Estava no país dos caras, a luta principal. Eu tive que levantar a cabeça com medo mesmo e subir com medo mesmo. Na sala de casa, o troféu tem lugar cativo e fica junto às demais conquistas. Adriano é do Rio Grande do Norte, como mostra a identidade. Ele saiu de lá aos 5 anos, com a mãe para Porto Velho, e depois veio aqui para Manaus. A vida levou ele a lugares diferentes e a caminhos obscuros. O atleta teve que vencer o adversário mais difícil da vida, as drogas. As drogas, elas acabam com a gente. As drogas, elas te fazem um escravo. Você fica dependente, 24 horas das drogas, você não quer comer, você não quer nada, você só quer droga. Adriano foi expulso de casa e parou nas ruas. Na rua, tu não vale nada. Na rua, tu é olhado torto, as pessoas olham com medo. O resgate da vida quase perdida veio com o nascimento da filha Letícia. Ela é só orgulho e torce muito durante as lutas do pai. Quando ele está lutando, o que você sente ali? Felicidade e emoção. É? E de repente, você já chegou a ver alguma derrota dele ou não? Não. Ainda bem, né? Só viu vitória. Aham. O tempo livre é assim. Eles ficam grudados e fazem a festa com os cachorros. E hoje eu vi aqui a gente junto, feliz. É algo inexplicável. Mas não há muito tempo para o lazer. É que a luta continua. Nesta academia, ele corre em busca de outra conquista na carreira. O Adriano já foi campeão na categoria 120 quilos, 93 e 84 quilos. Mas agora ele está em busca de um novo desafio. Ele quer perder peso para agora lutar também na categoria 77 quilos. Sempre eu quero conseguir jogar sempre mais objetivos, né? Mais motivação. Porque a gente tem que se cobrar, né? O atleta tem que se cobrar, né? Ninguém tem que cobrar a gente. Então, a nossa vitória ou a derrota depende da gente. É culpa nossa. Então, eu sempre tenho que estar me cobrando algo a mais para me chegar. Ter um objetivo para me conseguir chegar onde eu quero. Eu tenho que ter um objetivo. Meu objetivo é esse. Ir para 77 e ganhar 2018 aí em 77 também. Na busca pelos objetivos, uma voz o incentiva. O professor Laércio acredita que é possível chegar aos 77 quilos e ir bem na categoria. A gente está numa briga aí, mas graças a Deus estamos conseguindo e está nesse processo agora de caminhada. Vai dar tudo certo, sim. É possível, é viável. Adriano tem 16 lutas na carreira. São 13 vitórias e 3 derrotas. E um detalhe, ele é mais um a vencer a falta de apoio no esporte. É difícil, mas com o sem patrocínio, o objetivo é vencer sempre. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. O que é isso?